Olá, produtora e produtora. Vamos para mais um momento da Noni? Aqui vamos falar sobre mercado, clima, tudo para te deixar muito bem informado. Ah, e no final desse vídeo tem um recado sobre Jornada da Flora. Vamos lá? O relatório mais recente da Embrapa Cileite sobre o mercado de leite em novembro traz informações importantes. No atacado, os preços ficaram mais ou menos iguais, mas tanto quem compra quanto quem produz leite viu os preços caírem de novo. Isso marca o sexto mês seguido de preços em queda para os produtores, chegando a R$ 2,05 por litro, o que representa uma queda de 28% em um ano. A situação de quem produz leite ficou ainda mais difícil. No mercado, a cesta de produtos lácteos também ficou mais barata, caindo 2,8% em outubro deste ano e 6,8% nos últimos 12 meses, diferente da inflação, que subiu 4,8%. As importações de leite aumentaram muito, cerca de 25,9%, enquanto as exportações cresceram 59,9% em relação ao ano passado. No geral, o país teve um déficit de US$ 838 milhões na balança comercial de lácteos. Lá fora, o preço do leite em pó integral caiu um pouco, enquanto o leite em pó desnatado ficou mais caro em novembro. As perspectivas para o clima no país é que as implicações continuam a atingir temperaturas mais recordes até dezembro, quando deve ocorrer o Pico do El Nino. A previsão é de mais seca na Amazônia e Nordeste, calor no Sudeste e Centro-Oeste e enchentes no Sul. O calor excessivo segue preocupando produtores de soja brasileiros, principalmente no Mato Grosso, que é o maior polo da cultura no Brasil. A falta de chuvas e altas temperaturas deve provocar baixa produtividade do grão e na área plantada com milho de segunda safra. O plantio da safra 23-24 da soja atingiu 68% da área estimada para o Brasil, marcando um ritmo mais lento comparado ao ano anterior. As preocupações centram-se em Mato Grosso, onde as chuvas irregulares e calor intensos prejudicam o desenvolvimento das lavouras, produtores, levando os produtores a considerar replantio, manter a soja ou migrar para a segunda safra em 2024. Áreas de Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais também discutem replantio se as condições climáticas não melhorarem. No Sul, as chuvas frequentes atrasam o plantio, em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enquanto no Paraná a umidade dificulta o avanço das máquinas em áreas de plantio tardio. Nas regiões onde o plantio está completo, a safra apresenta bom desenvolvimento. Quanto ao milho verão, o plantio atingiu 80% da área estimada no centro-sul do Brasil, com preocupações devido ao excesso de umidade, o que dificulta o manejo das lavouras e ameaça a polinização. A Conab atualizou o estágio das colheitas de milho da safra verão 23-24 no Brasil. Das áreas já plantadas, 11,5% estão em emergência, 73% em desenvolvimento vegetativo, 9,6% em combustível e 1,6% já em enchimento de grãos. Aqui na Danone, queremos que você se mantenha informado sempre, então conte conosco. Ah, lembrando que nessa quinta-feira, dia 23, tem Jornada da Flora e estamos esperando vocês. O evento vai ser no Senacom, em Poços de Caldas. Já confirmou sua presença? Caso ainda não tenha confirmado, entre em contato com seu EPL e não fique de fora da nossa Jornada Flora. Vamos aprender muito, curtir bastante e tomar aquela cervejinha. Você e sua família são nossos convidados para esse dia especial. Esperamos você!